As vezes eu me engancho As vezes pelo mundo me sinto um pouco estranho As vezes pelo mundo me sinto um pouco estranho Minha preocupação Não me engancha Preocupação Não me engancha Te faço isso aqui é porque eu digo que eu sou o que eu quero ser Te faço isso aqui é porque eu quero ser Muitas voltas Um mundo De pessoas que te roubam Que te roubam Faça o que você quer fazer Não, planeta Não esqueça De cumprir 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 De cumprir